O Roberto Leal está com a gente, infelizmente, meu amigo, para falar dessa chacina que aconteceu em Jequié. Infelizmente, uma família toda dizimada, executada. O Dr. Roberto Leal já está falando aqui com a gente. Dr. Roberto, boa tarde. Seja bem-vindo ao Brasil, gente. Boa tarde, boa tarde a todos. Dr. Roberto Leal, infelizmente, para a gente falar sobre essa chacina, o que o senhor tem para a gente da investigação sobre isso? Onde aconteceu de fato, hein? Nós fomos informados, no dia 5, desse crime bárbaro que ocorreu aqui, o loteamento Amaralina, aqui na cidade de Jequié, em que seis pessoas da mesma família foram executadas. A partir desses dados, nós começamos a investigar e tentar identificar, principalmente, a motivação de um crime tão bárbaro. As pessoas todas que estavam na casa foram executadas, todas por disparos de arma de fogo. Inclusive, uma criança de cinco anos, infelizmente, também foi vítima desses agressores. Uma pessoa também que estava grávida também foi vitimada. Continuamos com as investigações em relação a todos esses fatos e acabamos descobrindo que o pai dessa criança e também o esposo da mulher que estava grávida foi vítima de homicídio na cidade de Rafael Jambeiro, na última segunda-feira, quando homens não identificados acabaram atirando contra o veículo que ele estava, juntamente com o Lindoval, que também, infelizmente, foi morto aqui em Jequié, nesse crime bárbaro. E ele estava no carro. Nesse caso, o Diomar faleceu, o Lindoval sobreviveu, mas, posteriormente, foi morto. Estamos aqui tentando estabelecer se há ou não a relação com os dois fatos que relatei, tanto o crime lá em Rafael Jambeiro, bem como o crime em Jequié, para estabelecer a motivação e conseguir identificar a autoria desse crime. Perfeito. Doutor, em relação a tudo isso, é claro que é um achacínio, uma família de ciganos, de fato, né? Em relação a eles serem ciganos, isso tem a ver com a autoria do crime? Vocês também investigam por esse lado aí ou não? Nós não vamos descartar nenhuma linha de investigação nesse momento. Há relatos de que poderia haver algum tipo de evento que ocorreu anteriormente em relação a essa família, que pode ter ocasionado as mortes. Mas não descartamos também uma situação de um crime passional, de um crime patrimonial, no caso aí seria um latrocínio. Nenhuma dessas linhas estão descartadas. Já ouvimos familiares, já ouvimos pessoas próximas, inclusive em outras cidades, para que esclareça realmente o que vem ocorrendo ou o que ocorreu, que determinou esse crime tão bárbaro aqui na cidade de Jequié. Perfeito. Doutor Roberto Léo, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte nessa investigação, porque a gente, claro que quer que os culpados paguem por isso. Infelizmente, uma criança de 5 anos de idade também é executada. Infelizmente, meu amigo e minha amiga, o sistema está bruto, mas com certeza, doutor Roberto Léo, a gente já conhece há muito tempo, é um grande delegado e vai chegar aos culpados com toda certeza. Um grande abraço, viu, doutor? Obrigado. Um grande abraço. Um abraço a todos. É isso aí. Diretamente de Jequié, meu amigo e minha amiga, o sistema é bruto, mas não pode ser para o povo brutinho. Quando acontece essas mortes com criança, né, a gente fica... Ah, papai, eu fico arrebentado. É isso aí.